Se lá fora o sol brilha te levantou Sem dano, a passarada vem cantar Alvorada veio dar bom dia a flor Quando em seus braços estou Perco a hora de acordar Se lá fora o sol brilha te levantou Sem dano, a passarada vem cantar Alvorada veio dar bom dia a flor Quando em seus braços estou Perco a hora de acordar Norte passou O ovo a brota já começa Não a feche alguém por favor A saudade não tem pressão Se lá fora o sol brilha te levantou A nu e ovo Manhãzinha é tão ruim, é tão ruim Um raio que nos cedo chegou Se lá fora o sol brilha te levantou Se lá fora o sol brilha te levantou Sem dano, a passarada vem cantar Alvorada veio dar bom dia a flor E nem se na hora que nos cedo chegou Quando em seus braços estou Perco a hora de acordar Novo tempo no ar de dor 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 Não a feche meu bem por favor A saudade de França A união Manhãzinha tão ruim até o mundo O raio de luz Cedo chegou Pra levar o meu amor de mim O raio de luz Cedo chegou Pra levar o meu amor de mim Boa noite! Muito obrigado por estar comigo aqui com essa banda maravilhosa